Bem, voltamos aqui da Dio Porsche para você ter mais uma ideia de quanto custa uma Porsche usada e molhada, tá ok? O Roberto me disse o seguinte, essa é uma Porsche 87, acaba de chegar, tá bem usada de certa forma, bem cuidada, né? Turbo, carreira, só não é cabriolet, fechada. Dá para começar a conversar nesse carro aqui? Quantas milhas tem? Ah, 37 mil milhas. 37 mil milhas, tá bem rodado. Não é um carrinho não, é. Um carro desse, dá para conversar em 35 mil dólares. Um carro desse no Brasil você paga 120 mil. 120 mil. 120 mil. Aí, se você quiser comprar, está arriscado, né? Tá aí. Vem cá, viu? Essa aqui é usada também, né Roberto? Essa é mais simples. Essa é, carreira regular. Carreira regular. Sim. 87 também. 87. 87. 87. 87. 87. 87. Sim. 49 mil mil. Sim, está bem rodado também. Bem cuidados. Bem cuidados. Bem cuidados. Benas condições. Bem mais barata, bem mais barata. Sim, muito barata. Quanto? 28 mil, 29 mil dólares. 25 você vende? É, podemos falar, podemos falar. Podemos falar. Então, o negócio aqui é conversar sobre preço. 25 mil dólares, você é capaz de levar essa postezinha? Estão lavando, vão dar uma revisada nela? Isso aí não, viu? Capaz de... Olha o que tem o automóvel aqui, um estoque. Vem cá, viu? Tem o estoque deles. Quer dizer, isso aqui é uma parte do estoque. Uma parte do estoque e a parte do serviço. Ah, sim. Porque nós fazemos o serviço completo de todo o automóvel. Sim. Eu penso que você tem aqui, somente nesta tienda, uns 3 ou 4 milhões de dólares em altos. Em inventário. Em inventário? Sim, em inventário. É muito perto, muito possível. É certo. É muito perto. Barato. Vem cá. Vem ver que visão linda. Vem cá ver. Vem cá ver. Dá uma olhadinha aqui. Você que gosta de ter visões maravilhosas, vem comigo. Vem comigo é sacanagem. Vem atrás de mim. Se eu usar isso aqui, dá um maior problema de direito autoral. Que, aliás, com merecimento, né? Olha. O câmera vai fazer o seguinte. Ele vai parar onde eu estou e vai olhar para a esquerda. Eu vou falar assim. Virar à esquerda, ao contrário do rim-tim-tim. Você vai ver que visão maravilhosa que tem aqui, ó. Ó. Volta. Eu não mandei virar ainda. Espera um pouquinho. Eu estou dando um tempinho, porque eu quero que aconteça uma coisa ali na frente. Você vai ver a visão, para vocês, amantes de automóveis, a visão mais bonita de bumbum, que você já pode ver na sua vida. Então, atenção, um, dois e... Pode virar e mostra para todo mundo. Olha que coisa linda. Olha que bonito. Mas é de matar mesmo, né? É de matar. Bom, vem aqui. Vamos fazer o seguinte. Enquanto vocês estão olhando as Porsches aí... Roberto. Muito gosto. Essa é uma 924, 28, S4, modelo. É uma 928, S4. Vai dando uma olhada no carro enquanto a gente conversa sobre o automóvel. Sim, esse é um motor de 8 cilindros. 8 cilindros. 8 cilindros. 315 caballos de força. HP. Horsepower. Ok. É o mais forte. É o mais forte. É muito suave. Sim. Não tem turbo. Não turbo. Motor V8. 8 cilindros. Os turbos não vêm em V8? Os turbos vêm só no 6 cilindros. 6 cilindros. 6 cilindros que são o 911. Sim. E o 944 turbo também. Sim. Aquela preta que nós andamos é turbo. 930 turbo. Para vocês terem uma ideia, aquela Porsche preta que a gente andou no começo, na abertura do programa, é turbo. Ela anda igual uma Kawasaki ZX7 que eu andei nisso. Bom, um carro desse custa quanto? Este carro é aproximadamente 78 mil, 79 mil dólares. 78 mil, 79 mil dólares. Vem aqui. Vamos lá. O próximo, o modelo, que é o Porsche puro. Sim. O Porsche de muitos anos que han perfeccionado. Sim. Esse 911 é o carro clássico da Porsche. Esse daqui. O carro campeão. Esse é o 911, carreira. Sim. Essa é a carreira. Essa é a carreira. Quanto será na carreira? É a carreira de 60 mil dólares, 64 mil dólares. É, barato. Depende do equipo. Barato. Mais ou menos. Muito barato. Muito barato. Mas venga agora, que temos um bom preço. Sim. Bom preço. Então vamos lá. Eu peço desculpa a vocês aí que estão em casa, que estão com um probleminha de áudio, todos os defeitinhos, mas vai passar já. Esse é para os começadores de Porsche. Digamos que a pessoa que, por primeira vez, compra um Porsche, pode começar com o mais pequeno. Sim. A motô, quatro cilindros. Sim. Mas maneja como um Porsche verdadeiro. Sim. Esse, corre, se move, para e 160 mil por hora. Essa máquina, 160 mil por hora. Puxa vida. Preço? Esse preço, nos 30 mil dólares. 30 mil dólares. 30 mil, 32 mil dólares. Não se preocupe, o preço vai ser bom. Mejor, melhor. Eu estou mostrando muita Porsche vermelha para vocês, mas vou mostrar uma outra aqui, que é essa é a mais nova Porsche. Essa é a última que eu cheguei. É, essa aqui. Essa é a última novedade. É a Porsche Carrera 4. Carrera 4. Sim. Que é a tração. Tração nas quatro rodas, só para você saber. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim. Sistema de freio. Sistema de freio ABS. Igual da Mercedes. Igual que a Mercedes. O carro pesa 4 mil libras. Quanto mil libras? 4 mil libras. Só pesa mil libras mais que o outro carro. Mais pesado. Mais pesado. Se pega mais. 250 cabalos de força. 250 cabalos. É o estado do arte. Isso é o melhor que há. Quanto custa uma dessa? Ah, de menos de 80. Menos de 80. Menos de 80. E o interessante é que isso daqui, o spoiler traseiro dela, é retrátil. Dá uma olhadinha. Quando passa de 50 quilômetros por hora, ele levanta sozinho. 50 milhas por hora, ele levanta sozinho. E quando você diminui, ele abaixa sozinho. Voltamos já já daqui de Miami, Flórida. Dio, Porsche, Roberto e eu ficam mais longe aí pra São Paulo. Voltamos daqui a pouquinho.